E foi enterrado hoje em Presidente Epitácio o corpo do padre Francesco Tove, de 75 anos. Ele morreu ontem, depois de travar uma luta de 20 dias contra a Covid-19. O padre pertencia à Congregação dos Religiosos Somascos e atuava como vigário na paróquia São Jerônimo Emiliane, de Presidente Epitácio. Ele é o primeiro sacerdote da Diocese de Prudente a morrer com a doença. Ele foi internado com Covid-19 em fevereiro na Santa Casa de Prudente. Nos últimos dias, precisou ser levado para a UTI, foi entubado e apresentou agravamento dos sintomas.